Seja valendo 3 pontos ou um simples amistoso, vencer é sempre bom. Ainda mais quando a vitória vem no início de um novo trabalho. É importante você começar um trabalho vencendo. Apesar de ser um jogo treino, mas você começar vencendo é muito bom. Foi o que aconteceu com o time do Santa Cruz que ganhou do Porto em Saeré por 2 a 0. Mas o experiente zagueiro César, que fez um dos gols, não quer saber dessa história de empolgação. Até porque a equipe ainda tem muito a melhorar. Olha, nós temos que melhorar muito ainda, né? Temos que melhorar a parte de marcação, a parte de ataque, tem que melhorar tudo. Claro que por ser o primeiro jogo foi bom, mas nós precisamos melhorar muito ainda. O zagueirão acredita que é nesses jogos que a garotada ganha confiança. E é bom para aqueles jogadores que estão começando agora ver que um jogo com a torcida, qual é a pressão que tem. Mas foi bom, foi bom. Agora vamos trabalhar durante o resto da semana para que domingo o time possa estar bem para o jogo de estreia.